Música Sei que mudamos desde o dia em que nos vimos E nos teus olhos que escondiam o meu destino Luz tão intensa A mais doce presença No universo desse meu olhar Nós descobrimos nossos sonhos escondidos E aí ficamos cada vez mais parecidos Mais convencidos Tanto tempo perdido No universo deste meu olhar Como te perder Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos Se olhar pra ti Estou olhando Pra mim mesmo Fim da procura Tenho fé na loucura De acreditar que sempre estás em mim Fim da procura Fim da procura Como te perder Já tens meu coração Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos Se olhar pra mim Se olhar pra ti Estou olhando Fim da procura Tenho fé na procura Tenho fé na procura Obrigada.